Fala galera, Netflix na área, essa vez vai falar sobre a segunda temporada de Noite Adentro, a famosa sériezinha da ONU. É, a série da ONU. Você escolhe, porque tem negro de tudo que é parte do mundo ali. Tá, série bem bacana. Vamos falar o que achamos sobre a segunda temporada, só que antes, já sabe. Bom, não é inscrito no canal? Se inscreva, ativa o sininho e deixa o teu joinha, lembrando que todo dia tem vídeo aqui no canal. Falou, então. Já vou começar dizendo, não tem como falar da segunda temporada sem falar da primeira, tá amiguinho? Então se você não viu, a hora de parar de ver o vídeo... Vai lá ver o primeiro vídeo, vai pô, volta. É essa, depois você volta, beleza? Então, segunda temporada começa, mas são poucos meses, né, Charal? Quase na sequência, é bem, bem... É, a primeira, o que acontece na primeira? Eles estão no avião, fugindo do sol, literalmente, e chegam a um bunker, tá? Que é quando termina a temporada. A primeira temporada acaba aí, chegaram no bunker. Aí vem essa segunda temporada com seis episódios e trinta e poucos minutos, mais ou menos, tá? Cada episódio tem o nome de um personagem, já sabe que vai ter um foco específico ali em cada um, vai dizer um pouco mais... Começa no foco do personagem, depois vai contando outra coisa, né, isso que é bacana. Ele foca naquele personagem pra começar a história, desenvolve e ramifica, vamos dizer assim, ele abre o leque dentro do episódio, tá? E tá com um elenco que, vou ser sincero, eu não conheço ninguém, tá? É todo mundo europeu. Todo mundo europeu. Tem até uma cena que um personagem, eles vão se apresentar pra uma outra personagem que eles veem, ele fala, ah, ele é turco, ele é italiano. Ele é russo. Ele é russo e, quer dizer, tem nego de todo canto, tá? E mais um lance legal da dublagem é que você não tem todo mundo falando o português dublado. Você tem nego falando inglês, você tem o francês. Tem francês, tem russo, tem italiano. Russo, italiano. Alemão, tem um alemão. Tem, isso é bacana, porque parece uma torre de Babel aquele banco, né? É, eu pensei exatamente isso quando ela tá assistindo. Então, olha só, é uma série bacana. É. Ela tenta desenvolver uma porrada de personagem. A gente conversando antes do vídeo, o Thiago falou, pô, eles desenvolvem uma porrada de personagem. Sim. Só que eu acho que podia dar atenção a mais alguns ali. É, tem uns ali que mereciam um pouquinho mais, né? Mereciam um pouquinho mais. Tem personagens que não merecia ter acontecido certas coisas. Verdade. Certas coisas, tá? Termina com deixa que aconteceu a temporada. Ô! Adivinha. Termina. Eu achei a temporada bem bacana. Ah, tá na altura da primeira. Tá, só que é uma história que se expande. Eles estavam fugindo. Agora eles têm um lugar. Agora eles já sabem o que fazer. Um lugar pra ficar. Eles estão estudando uma maneira de parar o que tá acontecendo, né? Você durante essa segunda temporada vai ver isso. Se eles vão conseguir ou não, você vai ter que assistir tudo pra saber, tá? Tem sacrifício de personagem ali no meio, que eu não vou nem citar quais são. Tem muita intriga. Tem personagens que falam, pô, que personagem é FDP, né? Eu... O cara diz que não tá procurando um negócio, mas aí ele pega e faz, sabe? Você vai contra o que você tá pregando. Tem disso também. Como ele disse aqui... Tem muita reviravolta, né? Tem muita reviravolta. Parece um lost. É um lost. Parece um lost, tá? Eu curti. Espero a terceira temporada, tá? A história é legal. O elenco, como eu disse, não tem nem como citar que é negro de tudo que é canto. Mas é um elenco nota 10, tá? Ambientação, fotografia. Você imagina filmar a maior parte das cenas ali à noite. É, porque se os caras tão fugindo do sol, você tá filmando num bunker. Não tem dia. Quando você vai pra uma externa, é à noite, filho? Então, parabéns pra equipe, tá? Eu curti. E agora eu quero saber o que o Chagall achou. Chagall, o que você achou? Rapaz, eu ouso dizer, tá? Que eu achei a segunda temporada mais movimentada que a primeira. Que a primeira, toda aquela coisa do avião, a coisa do sequestro, e o soldado, e o outro maluco, não sei o quê. Aquela tensão toda no avião. Parece que você tá vendo um filme de sequestro de avião. O que não é. O avião é o instrumento da fuga deles. Quando eles chegam no bunker, aquela coisa de, poxa, e agora? Suprimento. Poxa, quem que tá mandando nesse bunker aqui? Caramba, o mando de militar. Pô, só tem também a OTAN misturada naquele balaio doido lá. E tem os caras da ONU, pô, como é que eles sabem? A pergunta é, a gente já sabe que é o sol que tá destruindo uma parada toda. Vai responder? Não vai. Lembra? Lógico. Vai responder o porquê? Não vai. O problema é, como sobreviver? A coisa do sol, tem uma deixazinha ali, tem uma coisa, né? Enfim. Mas, vamos assistindo. Fica se perguntando. Assiste, tá? Dá um crédito, né? Você que assiste, você que é frustrado de ter assistido, lógico, tá? Assiste o Noite Adentro, vocês vão gostar, tá? Por quê? Por essa conta de vários personagens, né? Muito bem desenvolvido. Foi o que o Chará falou. Precisava um pouquinho mais aqui, um pouquinho mais ali, mas caramba. Pra uma série com tantas inserções de personagens, e mantendo o núcleo principal, né? À medida das coisas que vão acontecendo no decorrer da série. Lembra de Game of Thrones, quando você começa a torcer muito por alguém? Lembra disso também quando você estiver assistindo Noite Adentro, tá? Lembra de Lost e lembra de Game of Thrones, por favor. Pra depois você falar, poxa, eu tava gostando! Já fica aí de antemão, tá? Não é spoiler, porque ele também não falou por quê, nem por quê. Enfim, tá? É uma série gostosa de assistir. É porque ela é curta, né, Chará? São episódios de 30 e poucos minutos, quase 40 e tudo mais. E instiga, cara, aquela famosa série que termina o episódio, já começa o outro, é de maratonar, tá? Óbvio, estamos esperando que dona Netflix, né, que a gente sabe que é uma produção europeia, dê mais uma grana pra esses caras aí, pra poder... Que, poxa, o trabalho, como o Chará falou, das coisas das locações noturnas e tudo mais, tá? E aquela coisa toda do bunker. Agora, o que eles vão fazer? Como termina, né, a segunda? Tu fala, caramba, agora tem isso, isso e isso pra resolver. Pô, a outra era só sobreviver, né? Resolver aqui. Agora tem muita coisa pra resolver, gente. Vocês não fazem ideia. Eu tô esperando a terceira, que salma a quarta temporada, tá? Uma pérolazinha da dona Netflix, Noite Adentro. Espero que não seja daquela série de... Todo mundo achando sensacional. Tô achando até um burburinho muito pouco, né? Vamos divulgar mais essa série aqui. Tem uma série boa. Ó, Noite Adentro, Netflix. Ah, e do quê? Assiste lá. Ouçou de loja? Não se doeu muito com as mortes de Game of Thrones? Assiste Noite Adentro, vai achar maneiro. Depois comenta com a gente aqui. Beleza? Então já fica a dica. Assisteu a primeira temporada? Gostou? Vai assistir a segunda? Já assistiu? Quer comentar? Cuidado com os spoilers, com os amiguinhos aqui, porque essa série é aquela coisa de... Você dá uma spoilerzinha e acaba estragando alguma coisa pra quem vai assistir. Beleza? Mas tá aí. Sériezinha bacana de assistir na dona Netflix, Noite Adentro. Mega dica do Sinéptico. Quando surgir, né? Confirmou a terceira, pô? O pessoal tá filmando. Aí tá nas notícias aqui no News, né, Chará? Isso. Ou então, quando surgir lá o primeiro teaser, o primeiro trilhezinho da terceira temporada, que a gente espera muito que aconteça, a gente traz pra vocês aqui no Sinéptico. Beleza? Bom, agradecendo vocês sempre, tá? Que assiste a gente aqui até o final. Você então que gosta de maratonar séries, quer uma dica boa de série, Noite Adentro, gostou do nosso videozinho, quer compartilhar nas suas redes sociais, compartilha à vontade. Beleza? É isso, né, Chará? É isso aí, ficamos por aqui, ó. Até a próxima. Vamos lá, cinco minutos de porra nenhuma. É, vamos nessa. Ih, soltei ali também. Então vai. Foi eu. Cara, eu curti, espero a segunda temporada, tá? O elenco, como eu disse, não vou citar nomes até porque. Eu curti, espero a segunda temporada. Eu curti, espero a terceira temporada. Falei segunda? Falou. Tá, então vamos lá. Eu curti, espero a segunda temporada. Eu curti. E aí, eu curti. Obrigado.